Música Escandalosa, medalha de ouro pra sentada da gostosa Seu sorriso é lindo, mas sua rica é foda Observe ela jogar, é foda Ela chegou, tudo parou pra ela passar E sem querer se destacar Ela virou atração principal no bailão Ela sozinha é sensacional Com as parceiras aí é fatal Ela domina sequência de vral Vral, vral, vral Escandalosa, medalha de ouro pra sentada da gostosa A cintura dela é mole, mas ela não é mole não Ela adora usar um short menor que a palma da mão De santinha só a cara de boba só tem a mão Melhor mexer com a rava do que com o coração Nem chamando o bombeiro Tá pra controlar Tá querendo não Engerrou, é, mata aqui Tá com um popó pegando o fogo, bebê Tá com um popó pegando o fogo, bebê Tá com um popó pegando o fogo, bebê Oi, mas já é pra cagar Só não pode parar Tá com um popó pegando o fogo, bebê Carnaval chegando Ai meu Deus, e agora? Já tô vendo minha dignidade indo embora Quem tá namorando nessa hora sempre chora Mas quem tá solteira adora Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Não para, não para não Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Quem nasceu pra putaria não tem tempo pra mozão Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Desce com a bunda no chão Não para, não para não Bate com a bunda no chão Bate com a bunda no chão Quem nasceu pra putaria não tem tempo pra mozão Não para, não para, não Ela é cheia do imanícia e de quem peça pra parar Não peça pra parar Ela é a louçada Não peça pra parar Meu feelings não de abuja Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de vá por vá, te avisei, não se Passa de Chandon na mão, sorriso estampado no rosto Ela desce até o chão, rebolando e para o baile todo Taça de chandor na mão, sorriso estampado no rosto Ela desce até o chão, rebolando e para o baile todo Olha lá ela de novo, tá chapado e não é pouco E tá bumbum poderoso, que mexe e quebra gostoso Olha lá ela de novo, tá chapado e não é pouco E tá bumbum poderoso, que mexe e quebra A menina chegou gigante, cheia dos esquemas Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia, essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela Ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Posta pressão Não vou chegando e já botando a mão Cuidado pra não se queimar, pois tá que nem vulcão Como já tá entrando em rupição Não tem quem não consiga dizer não Clima tá bom Jogo popô no alto, sentindo o calor Fazendo assim, não stop Só tens moleque brabo As menina em braço Sem mimimi Se concentra Que vai esquentar Que vai esquentar Melhor ficar louca de drink do que louca de amor Ai que saudade da tequila, saudade de homem é caô Melhor ficar louca de drink do que louca de amor Ai que saudade da tequila, saudade de homem é caô Melhor ficar louca de drink do que louca de amor Ai que saudade da tequila, saudade de homem é caô Melhor ficar louca de drink do que louca de amor Se o assunto é balada ela não leva falta, ela leva o talento Coitadinha do ex que perdeu sua vez Quando ela chega ela causa a boca, é só uma, mas bebe por três Com as amigas ela fecha, toda trabalhada na venceza Perigosa, sem medo ela é santinha Quando bebe fica louca, 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 louca Perigosa, tá cheia de malicinha Quando bebe fica louca, 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 louca Perigosa, ai, 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 ai Não sei se você sabe, mas você pagou o ingresso pra me ver Descendo, descendo, descendo Olha que delícia que cê tá perdendo Descendo, descendo Assiste de longe que você perdeu Três, dois, um, com vocês, eu Se a sua estrela não brilha, bate palminha pra minha Se a sua estrela não brilha, bate palminha pra mim Eu quero ver, eu quero ver Descendo, descendo Eu quero ver, eu quero ver Não sei se você sabe, mas você pagou o ingresso pra me ver Da virada, pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada, pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revolta E bateu na minha casa, toda pepumada Falando que minha voz deixou ela estipada Então entra danada, afoga essa mágoa Relaxa que essa noite é a sequência de pentada Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe gostoso que o pai te arrebenta Vem capogueta, me pinicenta Vem devagar e mostra que tu representa Senta e concentra, experimenta